E lá no Pará, esses cantadores vivem pelo Brasil, fazendo apologia a um punhado de madeira do Brasil. Tal mata atlântica e a próxima amazônica, voredos seculares, impossível replantar. Que cristicina teve o cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece intermentir aqui o jacarandá. Antes de virar poltrona, porta, armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar. Que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar. Que quando chegar a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora. Só quem pode nos salvar é Caviuna, Cerejeira, Parauna, Embuia, Paldaco, Salva, Juazeiro, Jatobá, Jatobá, Gonzalo Alves, Paraíba, Itaúba, Loripe, Paracaúba, Peroba, Massaranduba. Carvalho, Mogno, Canela, Imbuzeiro, Catuaba, Jarnaúba, Arueira, Araribá. Alteira, Angico, Amargoço, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau, Brasil, Jequitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo. Amargo, 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 Am